Vou usar a laçada, vou manter bem esse braço e já vou botar o pé direito lá na coxa da Elisa, tá? Aqui a distância é extremamente importante, porque ela vai querer andar pra trás. E eu tenho que ir afundando aqui, ó. Quanto mais eu vento embaixo, melhor. Agora é a hora de puxar e levantar. Rasquei. Só com manga. Um, dois. Já poderia jogar, porque aí sem manga fica mais difícil de você defender. Bateria pra cá. E aí você quer andar pra trás. O que que acontece? Quanto mais lá dentro eu for, melhor. Olha como é que vai. Um, dois. E agora você tem a mão solta. Só que é o seguinte, outra vez. Se eu afundar lá e bater, pum. Ó, agora eu chuto pro lado. Quando eu entrar aqui e te jogar, o que você vai fazer é apoiar a cabeça aqui com calma e passar as pernas pra cá. Então, você pode até apoiar a mão se quiser ali. Vamos com calma. Câmera dentro. Ó, apoia a cabeça. Passa as pernas. Beleza. Jogo mais. Entrei. Pum, joguei. Pum, beleza. Isso. Agora vira a barriga pra baixo. Isso aí. É, se sair daqui, tu falta pra guarda. Porque não tem jeito. Se tu ficar aí, tu vai tomar uma outra. E aí, cuidado com o triângulo. Ah, entendi. Vou laçar essa e vou encaixar o pé, o peito do pé na perna que eu tô controlando. Elisa tem uma mão livre ali. Então, se eu bater pra cá, ela pode tentar defender. Mas, se eu tiver uma boa eficiência, é bem difícil. Tá? Porque eu bateria aqui, ó. Pra cima, ela botou a mão. E agora pro lado. Lacei. E aí, como a Elisa reagiu, botar aquela mão ali no chão, né? Exato, pra aquele lado. Aí eu tento jogar ela pra cá, ela não vai. Beleza. A mão da manga troca e eu só giro aqui. E aí, como a Elisa reagiu, botar aquela mão ali no chão. E aí, como a Elisa reagiu, botar aquela mão ali no chão.